A arrecadação ocorre na faculdade de computação que fica em frente às piscinas da UFMS. Os materiais eletrônicos podem ser descartados aqui até quarta-feira à tarde. A semana de arrecadação de lixo eletrônico está na terceira edição. A coordenadora do projeto explica que há duas vertentes da ação realizada na universidade. Eu posso ter uma impressora que não está estragada, mas eu não uso mais. Então você vem, traga, seja estando estragado ou não, você traz. E também você pode olhar aqui e ver se tem alguma coisa que alguém descartou, porque não usa mais, não necessariamente lixo, então eu não chamo de lixo, eu chamo de descarte. Você pode vir aqui e pegar o que for interessante para você, que ainda tiver utilidade. O Gabriel veio dar uma olhada. Estudante de computação revela o fim acadêmico da arrecadação. A gente tem muitos projetos que quando a gente precisa de servidores, HDs, etc., a gente utiliza próprio, reutiliza, né? A gente reaproveita alguns maquinários que a gente já tinha em casa. E tem também a parte de curiosidade, de conhecer tecnologias mais antigas. CD, hoje em dia, a minha geração não usa CD, né? Não tem nem o que fazer muito com CD. Também telefone fixo, né? A gente também não usa só quando é interfone, né? Aí eu achei muito legal e as pessoas estavam doando, né? Tem gente que está até procurando coisa para arrumar ou reutilizar. Conforme o Sistema Nacional de Informações sobre a gestão de resíduos sólidos, em 2021 foram arrecadadas 1.960 toneladas de eletrônicos no país, em 4.229 pontos espalhados pelo território nacional. No fim, uma empresa vai dar a destinação correta do que sobrar. Afinal, aqui nada se perde, tudo se transforma.